Rapaziada, olha o tornado, rapaziada! Sai, você tá filmando primeiro! Sai daqui, meu mano! Não, é o tornado, é sério, mano! Não, é o tornado, é sério, mano! É sério! Vila da... Não! Olha, olha o doendo! Que louco, rapaziada! Você tá maluco! Ligou, mano, ligou, ligou! Ligou! Mano, eu vou falar... Um, dois, três, é... Comandante de avião! Não, não escuta aí! Não, não, não! Não, não, não! Que louco, rapaziada! Que louco, rapaziada! Já tô! Nossa! Por que você tá na primeira classe? Que louco, rapaziada! Alô, Jata! Já! Fechou! Bora, bora, agora! Mano, começou a dar, velho! Bora! É agora, é agora, é agora! Hai mil tios! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! E aí, galera, bora, 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 bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Então bora, rapaziadinha, cheguei, mano, peguei uma GS 1200, rapaziada, pra gente ir lá no Wake. Mano, olha só o tamanho dessa moto, velho. Primeira vez que eu vou andar numa moto alta dessa. Mano, sério? Mano, tá muito, muito massa. Eu nunca andei na sua, você acredita? Nunca. Ela é 2020 e ela é modelo, sei lá, falou que fez poucas. Mano, o Ross acabou de emprestar pra gente as motos pra gente ir lá no Wake. Pera pra vocês, mano, o bagulho vai ser louco hoje. Olha, eu vou te ensinar o favorzinho. É, me ensina. Tem vários motos. Modo chuva, aí você aperta pra descelear. Olha, você apertou no mod? Olha, aí Road, rua, aí tem o Dynamic Pro e o Enduro Pro, aí você anda no Dynamic Pro, meu pai. Ela tá liberada tudo, toda a potência. Massa. Agora a gente chegou a ligar o poder de tração, mano. Eu não sei o poder. Mas o controle de tração ainda é bom, né? Aí eu liguei o poder de tração. Mas como que você desligou? Só pra me aprender a mexer. Tá bom, o Renato já deixou a moto no nível hard pra mim. Sério? É forte, mano. Essa moto deve ser muito, muito forte, velho. Então bora, rapaziada. Todo mundo preparado, então. Partiu. Mano, vai andar de Wake, mano. Essa viagem, você é louco, mano. O bagulho tá louco demais. Ela vai estar como daqui a pouco. Só... Ah, vamos lá, então. Tiago pegou uma MT-09, mano. Bagulho lindo demais. Você tá louco. Vambora, mano. O rolê vai ser massa. Bom, galera, aqui é o Renato. Tô aqui já invadindo o canal do Léo. A gente tá indo aí pro Equipark. Ó, o Léozão aí tá com a R-1250. Ó. Ele ainda tá pegando jeito com a moto. É uma moto aí bem fácil de tocar, mas até você se familiarizar com essa moto, que parece um sofá, velho, demora um tempinho. Até mais pra passar em corredor e tal, ó. Então, aí, ó, o tamanho do trambô aí, velho. Então é isso, acho que... Tá curtindo, Léo? Tá curtindo? Massa? Aí, ó, ele falou nervosa. Olha aí, ó, o babuí. Ó, o babuí louco. E é forte, galera. É muito forte. Então, esse, massa, o rolêzão vai ser bacana. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Aí, ó, ela é pequenininha. É, ela é muito forte, muito estranha. Tipo, a marcha dela é muito rápida. Ela é um sofá... Ô, Iota, ela é kick, tá? Kick-Shifter? Ah, é por isso que ela vai lá, barra. Isso. Vai kick, não precisa trocar. Deixa eu apertar a embreagem. Testa agora. É, e mal é um sofá, né? É um sofá, sim. É nervosa. Muito massa. Aqui eu tô no céu, aí. É, aqui tá quente, mano. Aqui ferve a parada. Pô, mas eu bati a câmera 3D já nesse motor de dia. É, é normal. Eu vou acelerar a MotoJoy, ó. Ela, faz assim, ó. O que você achou do CB1000? Ah, obrigado. Aí, nós. Ah, ele gostou. É isso aí. Chama. Bora pro Eric, Léo. Ó, Thiago, esse aqui, ó, é o lugar que você vai aprender. É o laguinho. É. Essa corda vai te puxar e você vai aprender, pai. Se você não aprender hoje, vai levar na cara. Aí, aqui é, tipo, rapazes crianças. Eu, o Rossi e o Renato vai naquele outro, mano. A gente é duro. Nossa, tô ansioso, mano. É, tem uma tirelheza pra vir pra cá. Que louco, né? Tirelezinha aqui. Mano, eu acho que minha câmera tá um pouco embaçada. Que choveu. Tire. Tire. Alistair. Tire. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mano do céu Mano, se liga só como é que é Vou mostrar pra vocês Cara, pra ali, ó O Lucas havia aí Ai meu Deus Mano Cê tá louco, véi Ó Vai enganchar Nada que enganchar já era Foi 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 Já era Ah, não foi louco, não É, mas é assim que vai Nossa Mano Cê tá louco, meu parceiro Tá ansioso? Vou, tá, Renato Também E aí, Renato Cê acha que cê vai dar conta ou não? Ah, não sei Cê pegou botinha? Não Peguei uma Mas cê pegou chinelo ou de botinha? Bota, bota, bota Cê vai tentar fazer os obstáculos? Aham Mano, tem muito obstáculo ali, rapaziada Mano, eu se eu conseguir sair daqui Já tô feliz, mano Juro Eu tô com medo de não conseguir É É foda, mano Ó Nossa Eu tô com medo, mas a minha dívida é maior Cadê? Cadê só você? Só vai, meu parceiro E aí, Marcio, bora? Bora, bora Bora? Ah, cês tão tudo com medo, cagão Mas vai logo, daqui a pouco vai acabar Na hora que cê pegar gosto, vai acabar o dia Tá bom Vai logo Vai logo A galera quer ouvir o bichão Falou que ia conseguir Não fica com medo Não fica com medo Vai Fica na poção Vai, 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 vai Foi Foi igual mesmo Eu também, mano É a primeira vez que eu caí de cara Eu tô com medo, mano E aí, Vieto, como foi? Perdeu dois mil? E perdeu um açaí ainda É Só cinco açaí aqui Não, é a menina ali primeiro Depois é você Como que eu sento aqui? Eu pulo nada? É, agora você tem que pular devagar Já lembra ainda de tudo? Não Não é isso não, né? Ah, não Trava o braço, ó Fica agachado Aham Quando você sair É só virar pra sua base Colocar mais peso atrás Espera pra levantar Não precisa levantar aqui no início, não Espera pra você chegar mais lá no meio, tá? Aí você levanta o corpo Vai alivinhando o braço Curvagar Mano, aqui é difícil, hein? Mano, até você conseguir Cansou, solta a corda Porque não vai ser cair Agora tá vazio São oito pessoas andando É essa? Não, né? Não, não Quando ficar verde Ah, lá em cima Léo, é agora Léo, prepara, Léo Boa sorte, Léo Vai Léo, segura Fui de primeira, rapaziada Chama, meu parceiro Fui de primeira, rapaziada Esqueça tudo, meu parceiro Eu sou o Hank, pai Eu sou o Hank Barnes Nossa, esse tranco Nossa, vai dar um tranco Ah, caí longe pra caralho, viado Eu não sou da outra base Eu tenho que aprender a trocar de base A base é assim, ó É melhor Eu sou base a contrária Mas foi bom, mano Saí de primeira Fui até a metade da pista Acho que eu saí por lá Nossa, que volta Que eu vou ter que dar Deixa eu ver se eu consigo Sai pra ali Nossa, que escorregadinho, rapaziada Meu Deus Deixa eu nadar É melhor Mano, depois de uma hora e meia O Léo tá voltando Caiu no pior lugar Mas sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reaprender a andar de wake Porque as curvas são tudo pra cá E minha base é pra cá, viado Faz a curva de costa Eu faço a curva de costa O povo faz a curva deitado assim Pegando a velocidade Quando eu saio aqui Eu pego muita velocidade Porque eu deito, tá ligado? Essa é a minha base, ó Tá ligado assim? E as curvas é pra cá, mano Aí eu faço a curva, tipo Caindo É difícil É, mano Vamos pra próxima Que eu vou tentar ir agora também Mas é o seguinte Eu vou sair E vou trocar de base Que é foda pra caramba E tentar andar Com a direita na frente, mano Ah, mas como que eu ando Se é que tem que ir? Vixi Tem que trocar esse negócio lá, daí Vamos tentar Vai dar certo Já pegou Mano, o Aviator vai de novo É agora, Aviator É agora, mano Já tá sinal verde lá em cima, ó Vai, meu filho Brilha, brilha, brilha Brilha Ele não desistiu não, pai Toma Já viu essa manobra? Deitado Agora o Renato Vai, Renato Tá copiante? Renato, primeira vez que ele foi Caiu Ô, tem como ir junto No mesmo gancho? Não? Vai, Renato É agora Tá vindo Tá vindo Foi Foi Segura Impacto veio Toma Foi Foi Ah, não Ah, Renato Você soltou a corda É feito com rega demais Saiu bem também, velho Saiu bem Vai, Marcio Confio em você Primo Você já andou? Não Nunca? Nunca Você vai aprender agora Vai te passar a instrução Mano, você sabe ouvir a instrução? É pra tá largo É pra tá largo Fica na posição Caralho Vai Vai, Marcio Vai, Marcio Vai, Marcio Renato caiu Gente, é difícil, mano Eu consegui de primeira Foi, foi, foi Caramba, Marcio Você quebrou o brinquedo Você quebrou o bagulho, Marcio Não vai Não vai É agora, hein, parceiro Agora, hein Vai, Marcio Vai, Marcio Vai Na posição Fica Vai Engraçado, mano Engraçado Ô, Marcio Seguinte Quando você for Vai com a prancha no pé É, escapou A quilha dela vai ficar na frente Foi, foi Tá saindo certinho Eu vou sair agora, rapaziada Só que Ele tava até me falando É ruim trocar de base, né Tá difícil com essa daí Comecei a trocar Mano, eu fico de costas As curvas Eu vou sair Agora vocês vão ver Eu vou tá de ré, mano É ruim Aí tomara que eu consiga sair Bora Se não, eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de prancha É que não tem a quilha Aí eu consigo trocar de base De base Agora, hein, rapaziada Vamos ver o Léo Ó, ó, o Léo, rapaz Ô, o Léo, mano Mano, tô saindo bem Tá ligado Só que eu não consigo fazer a curva Porque é de costas pra mim, ó A minha base é essa Ó Só que acontece Ó Eu faço a curva de costas Então eu tenho que jogar pra cá Se segurar aqui, ó Boa, boa Boa, rapaz Boa Boa, moleque Mano, é muito difícil Olha o jeito que eu fico Quase que eu consegui, rapaziada Quase que eu consegui, rapaziada Quase Ô, quase deu uma volta completa, hein Quase não Rapaziada Quase deu uma volta completa Mano Peguei outra prancha Com botinha Não é mais chinelinho E olha aqui, ó Não tem nenhuma aqui Ele é completamente lisa Então Então eu vou ver se eu vou conseguir sair melhor Tá ligado É mais difícil A prancha lisa Mas vamos ver se eu vou conseguir Ô, você viu Você conseguiu? Deu uma volta? Não, eu consegui Deu? Vamos ver se você consegue dar mais uma volta Eu caí bem na curva Não consegui nunca dar uma volta Agora eu peguei uma lisa, ó Agora é mais difícil Tomara que você Tomara que eu consiga virar Eu não tô conseguindo virar Nossa, é foda Eu tô de costas Eu tô conseguindo sair Você não saiu? Não, mas não saiu Deu uma volta já Deu uma volta Daqui até ali? Pô, não tô conseguindo levantar Sério, deu uma volta Saiu ou não saiu? Eu tenho que provar? Aham Saiu, ele saiu Deixa eu ver Ai, meu Deus Como eu tenho que jogar na cara Que eu consegui, né Ah, você conseguiu Boa Olha o que eu faço na curva Eu estico, ó Eu pego Eu puxo Puxo e depois vai soltando E aí eu virou um amortecedor Ah, e eu? De costas fazendo um amortecedor, viado É muito estranho Eu faço com uma mão Não, tem condições Não saiu? Não Eu peguei outra prancha agora Vai, agora o Renato Marcha, filho Foi Vai com Deus Aí, ó Pegou a manha, caralho Foi-se Agora é minha vez Bora Ah, deu mais uma volta Chama, meu filho Como que eu vou pular aqui agora? Que eu coloquei o bagulho Você vai pular pra cima? É Você dá conta? Vai, três, dois, um Mano, não sei se eu dou conta Eu vou tentar sair de pé, então Vai, três, dois Mano, esse eu quero ir de cara pra lá Caralho Nossa Senta no chão Senta no chão, melhor Ah, não Eu vou sentar no chão, viado Open, open Open Aí, pai Ah, viado Olha aqui que mais fácil Mano, eu já fiquei com medo de tropeçar aí Minha seta tá presa Rapaziada, agora eu vou andar assim, ó Segurando com uma mão Vamos ver se eu vou dar conta Já tô inventando moda, né? Troquei a prancha Uma mais lisa E vou segurar aí o bagulho com a mão aqui Vamos ver se vai dar Agora, hein? Agora? Vai, Thiago Bora, rapaziada Rapaziada, é difícil com uma mão, hein? Ui, quase que eu caio Uou, uou Uou, quase que eu caio Uh, bora Bora, bora, bora Uh, uh Ah, Renato Vai tomar no seu rabo, Renato Ah, Renato Eu vou te ouvir, mano Eu te odeio, velho Nossa, mano Que cara idiota Ah, perdi toda a velocidade, mano Ah, mano Ah, Renato Por que eu te ouço, mano? Nunca Eu nunca posso ouvir você Que cara besta, mano Ah Por aí, né? É, não Soltei na hora que eu vi o tanto que afrouxou a corda Eu falei Não vou segurar Eu tentei segurar Você tentou segurar? Aí, mano Eu tô bem no meio O cara é bom Tá pulando os bagulho tudo Ah, tem que tirar a botinha agora Nossa, é ruim tirar a botinha? O ruim que a dar a GoPro na mão Quem que tá vindo? Oxi Ô, Vientor Ô, Vientor Ah Fecha, fecha, fecha Caralho, velho Ele pegou 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 Foi Caiu Ah, ui Eu não consigo pegar a prancha O que eu tô no braço? Renato, você me paga, mano Olha que cara rato Cara idiota Fechei a curva Do lado da cor Eu não Eu fui só esperando você Feche a curva Rapaziada, tá vendo que tem dois Tem que abrir a curva Tem dois negocinhos ali, duas boias Você tem que passar ou no meio dela Ou, tipo, abrir ela Renato falou Fecha a curva Fecha a curva Ah, Renato Você vai tomar no seu rabo, Renato Aí eu fui pra ali Acorda Automaticamente Ela afrouxou Mandar um tranco ali no braço Moço do céu Ai, meu braço tá doendo muito, mano Esse bagulho dói muito o braço, gente Pegar esse bagulho Na cabeça dele Vagabundo Vai, porra Vai, Marcio Representa o Robles Marcio, vai Você não é meu primo Você não é meu primo, não Você não é meu primo, não Desiste Eu tô caindo agora Ó, de ré Ó É, meus amigos Que dia maravilhoso, mano Andamos muito Agora já fechou Velho do céu Mano, que lugar Massa Os caras jogando futebol ali Fute, fute, fute mesa Ah, mano Tô realizado Hoje foi um dia muito, muito massa mesmo, velho Eu queria vir muito pra esse lugar Vim muito pro wake É Só não consegui andar muito bem Porque todas as curvas não eram pra minha base Era contrário Igual eu falei nas minhas costas Eu vou pegar meu jet Vou treinar mais A trocar de base E andar com o pé direito na frente Quando eu voltar pra cá, meu parceiro Vou acabar com essa pista Mano, vou rampar O rampão aqui, ó Mano Hoje o dia foi muito massa, velho O lugar é muito massa também, ó Final de tarde Lugar muito, muito lindo Que bagulho Uh Vocês caíram Vocês estão bem? Então vamos partindo, rapaziada Que rolêzão brabo hoje, hein, meu parceiro Chama Vou ligar aqui a motoca Pra dar aquela esquentadinha Chama Deixa eu tirar isso aqui Aí, ó Macha Você tá louco, mano? Que moto massa Isso aqui é motão Hoje o rolê foi incrível, meu parceiro Bora, bora, bora Que bagulho louco Partimos Bora, primo Bora Acelerar Ô, onde que eu deixei meu capacete? Uh, obrigado Obrigado Eu já perdi Oi Que que você lembra desse barulho, ó Fim da E.T. U.U. Dá e uma urnet Não é a moto, né, da intro? É verdade É verdade Igualzinho Nossa É verdade Como vai? Que massa! Chega, papi! Ô, vamos parar de graça aí, vocês aí? Vamos parar? Bora, rapaziada! Partiu!